E ae pessoal, aqui quem fala é o Oki, ame, ame, ame e estamos aqui de volta em Chrome Squared, então apresenta-se convidada. E olá pessoal, aqui quem fala é o Jeske Gamer, ele está começando mais um vídeo aqui do Youtube. E beleza, e no último episódio, a gente fez dois episódios aqui da nossa série aqui do Chrome Squared e a gente tem que começar a criar algumas coisas, então eu acho que eu vou começar a criar capacetes para os personagens. Capacete? Eu vou colocar o primeiro no Ranger Vermelho. Por que capacete? Para eles ficarem mais protegidos. Ah, e no corpinho? É, eu ainda preciso juntar tecido para fazer, deixa eu ver aqui. Eu acho que deve dar para mim criar tecido já. Então galera, hoje era para sair o meu vídeo aí do canal do Oki, que era para mim jogar um jogo diferente. Só que hoje, infelizmente, infelizmente, esses dias eu estou doente, então eu estou deitada gravando. Infelizmente, isso não é a vida de ser humano não, ficar doente não é não. Se alguém quiser... Eu acho que é complicado mesmo. E eu estou aqui deitada e falando com vocês aí. Sim. E vocês estão aqui vendo já como que é o jogo. Tem sistema de reciclagem para reciclar material, para criar novos. Tem sistema de crafting. E eu preciso de muita coisa para fazer os outros uniformes. Então, vamos lá para o primeiro, para mais um episódio aqui. E beleza, já começou, vamos ver aqui o que ocorre aqui nesse novo episódio da série deles. Se quiser falar alguma coisa sobre o jogo, ou sobre qualquer coisa aí, pode falar, né? Alguma coisa. Interessante. Conte mais sobre a sua vida. Então, minha vida está... Está... Está coisada. Está coisada. Se a sua vida está coisada, imagina, é minha. Então, galera, domingo, às 7 horas da noite, vídeo lá no canal Jessiquinha Gamer, que é o canal 2 nosso aqui. E é isso. Ah. Bom, aparentemente, ele não quis pegar a fantasia que deram para ele, mas ele pegou outra. Porque eu briguei ele. É, tipo, eles brigaram com ele. Mas ok. Agora ele vai voltar para o camarim dele e vai pegar a fantasia certa, espero. E vamos gravar na praça. E... A praça é nossa. Vergonha alheia. Tipo, faltou o caso do Albert, que é no banco. É. A praça é nossa. Alguns momentos depois. Caralho, os efeitos especiais estão melhores, hein? Caralho. Primeira vez de novos inimigos aqui, ó. Esses bichos com cara de pato. Eles são um pouquinho mais fortes e eles atiram. Ah, vai. Ah, é mesmo. E o Hot Chefs com ataque final, ataque monstro, chefe, três vezes. E o Hot Chefs com ataque final, ataque monstro, chefe, três vezes. E o Hot Chefs com ataque final, ataque monstro, chefe, três vezes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Tá, tem que chamar mais monstros Por causa que ainda não tá na boa quantidade Falou aí, fodão Caramba Preparem-se aí, humanos Legal Meu, o foda que o André Alisson Vai ser bem fácil Ok, né? Vai lá, André Alisson Surre, Alisson Realize Um ataque em conjunto com três personagens E o esquadrão derrote Todos Pistols Em quatro turnos Pistols 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E bom pessoal, foi isso Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal, quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Compartilha com seus amigos Passa no canal dos meus parceiros Tá tudo aí na descrição A Jéssica está com meus parceiros Agora como canal secundário Então passa aí, tá tudo aí na descrição E é isso, quer se despedir? Tchau galera, e fui Então é isso e fui